REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE You all cares? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Exclusivo de The Walking Dead E estourou, né? Deu uma estourada aqui nesse áudio, né? Meu Deus do céu, sempre estoura E dessa vez estamos aqui para falar sobre o episódio 4 Da oitava temporada de The Walking Dead, né? O bagulho acabou de sair aqui da Fox E foi um reboliço danado esse episódio Vamos falar sobre ele agora At the age of five E primeiramente eu já vou adiantar aqui que eu gostei pra caramba desse episódio aqui, gostei pra caramba, induvidavelmente, é o primeiro ponto alto da temporada, esse é o episódio que ninguém vai esquecer com certeza, o fandom está quase 100% satisfeito com o episódio, as notas estão começando a surgir nos media trackers por aí, é com certeza 8 e tudo mais, então o pessoal tá feliz com o que foi entregue neste episódio, e não é pra menos, o episódio foi sim um episódio muito bom, foi sim de longe o melhor episódio da temporada até agora, tão de longe que eu duvido muito que o próximo episódio seja melhor que esse, hein, duvido muito. Mas é assim, foi um episódio que vai ficar na nossa memória pra sempre, por causa de muitos acontecimentos aí, e por eles terem sido bem executados, vamos entrar aqui nos méritos, tá? O episódio foi todo focado em dois núcleos apenas, né, sendo que o núcleo do Rick e do Daryl ficou bem em segundo plano mesmo, teve pouquíssimo tempo de tela, e a gente focou mais nesse núcleo aqui, com uma direção que ó, Meu Deus do céu, chama esse cara aí, que dirigiu esse episódio, pra dirigir outros episódios, o nego que dirigiu esse episódio nunca dirigiu um episódio de The Walking Dead, meus jovens, esse é o primeiro trabalho dele aqui no Walking Dead, e com certeza vão chamar ele pra dirigir outros episódios em temporadas futuras, né? Se já não chamaram ele pra dirigir algum outro episódio dessa temporada mesmo, porque o cara mandou bem, e mandou bem demais, que direção precisa, que mão acertada esse cara tem. O nome dele é Dan Liu, né, o cara não tem muita coisa do currículo não, mas chegou aqui e mandou ver nesse episódio aqui, que é um dos episódios mais bem resolvidos na questão fotografia também. O cara soube usar o que ele teve em diversas cenas, a gente já começou com aquele discurso do Ezequiel lá, né, que já é de praxe nessa temporada, já são os quatro discursos nessa temporada, porém, este foi o melhor discurso de longe, né? Kerry Payton aí, como Ezequiel, tá arrebentando a boca do balão, está definitivamente brilhante, e nesse episódio aqui, foi o episódio em que ele tava mais brilhante, ele provavelmente foi o protagonista do episódio, foi o mais perto de um protagonista que a gente teve nesse episódio aí. A câmera tava focada nele o tempo inteiro, e muito bacana a solução de fotografia que eles deram pra intercalar o flashback, né, de ele dando aquele discurso e todo mundo chegando perto dele, naquele abraço mútuo, a trilha sonora autônica. Aí do nada corta a trilha sonora, vai no zero, a câmera de cima faz a rima visual lá com todo mundo, em vez de tá num abraço bonito, tá todo mundo caído morto em volta dele, mano. Que foda, hein? Que foda. Que rima visual bacana. E aí foi a hora do sofrimento, né, mostrou ele com a perna ferrada lá, deu tempo de cena pra mostrar todo o sofrimento dele, de ver todo mundo ali morto e tal, aqueles buracos tremendo de tiro, né, por causa do calibre gigantesco da arma, né. E ele indo pra cada um e olhando e cê vê o sofrimento do cara, alguns se levantando e virando zumbis, e ele tentando sair dali, porque tá todo mundo virando zumbi, mano. E aí chegou aquele salvador de óculos lá, né, que rendeu ele pra levar ele lá pro Nigga e tudo mais, uma boa solução de conflito pro episódio, né. E o cara atuava muito bem, hein. O cara sabia fazer com que a gente odiasse ele com todas as forças. Petulante até a última gota, mano. Até meio caricato, assim. Mas de caricatice a gente tá feito no Walking Dead, né. É cheio de coisa caricata no Walking Dead. E aí esse cara deu trabalho pro Ezequiel, né. Provocando o cara. Esse cara aí, na verdade, ele foi uma grande escada pro Ezequiel nessa nova trama dele, né. Que antes ele tinha todo o bagulho de fingir até as coisas darem certo. E agora ele tá nessa trama de eu não sou rei de porcaria nenhuma. Eu sou só um cara normal. Eu sou um fracasso, entendeu. Por causa de todo o peso na consciência disso tudo. E esse salvador aí serviu pra fixar isso ainda mais na cabeça dele, né. Porém, não durou muito. Porque o Jerry chegou lá e esfatiou o cara bonito com aquele baixadão. Jerry aí chegando, né. Cada vez mais perto pra se tornar um personagem importantíssimo do Walking Dead. Porque a gente já se importa com esse cara aí. A gente já se importa com o Jerry. Personagem recente aí que a gente não quer ver morrer de jeito nenhum esse Jerry. Então, muito bem acerto vocês não terem matado o Jerry. E terem focado bastante nele nesse episódio. Decisão acertada, meus jovens. Decisão acertada. E aí depois ele, com todo aquele caráter, né. O cara é leal, né. Ele e aquela galera toda do reino, né. Porque os caras montaram em cima do Ezequiel só pra ele não morrer. Muito bonita a cena dele tentando salvar o Ezequiel, né. E tudo mais. E aí o machado quebra com ele tentando abrir o portão. E aí os dois ficam lá. Um com um pedaço de pau e o outro com a espada. Muito foda a cena de ele se preparando pra lutar contra os zumbis, né. Prensados daquela cerca. E a coisa sem esperança nenhuma, né. Até que a Carol dá uns passos pra trás lá no núcleo dela. E vê os caras lá do outro lado encurralados, né. E fica com aquele negócio. Será que eu continuo a missão aqui ou salvo os caras, né. Carol que mandou muito bem, né. Na sua volta aí. Como Carol Rambo. Entrou lá dentro, matou uma galera e ia fazer serviço completo ali. Se não fosse pelo fato de ela ter encontrado o Ezequiel e o Jerry ali encurralados. Ela com certeza ia conseguir acabar com essa ameaça por si mesma. Mas não foi bem assim. Ela foi lá e salvou os caras do fim das contas, né. Mas eu quero me atentar a um fato muito importante que eu vi nesse núcleo aí. Um grande acerto da série. E explicar isso aqui pra vocês. Aquela cena onde a Carol tá atrás do carro e tá todo mundo atirando nela. Cês notaram a intensidade da cena? Cês notaram a intensidade da cena em contraste com a cena dos últimos episódios. Que aquele tanto de figurante atirando no nada toda hora. Sem você se importar com ninguém e tudo mais. Tá vendo a diferença do negócio? Colocaram um personagem importante. Dirigiram a cena bem. E olha o peso que a cena teve. E você vê a Carol ali atrás daquele carro tomando tiro no carro ali. Caraca, tenso pra caramba. Agora nas cenas lá dos figurantes atacando os postos avançados, né. Episódio 2 e um pouquinho do episódio 3. Cê não se importa. Cê não tá nem aí se eles vivem ou morrem. E daí se Eric tá morrendo ou se tá vivendo, entendeu? Não precisa gastar tempo de tela com isso. Agora com isso aqui. É isso aqui. Isso aqui foi o exemplo de como fazer a brincadeira, meu jovem. É assim que você tem que fazer. Cê focou numa personagem importante. Que todo mundo se importa. E você usou o que você tinha pra criar uma cena de tensão. Um tanto quanto interessante, não é verdade? E aí a gente teve mais das maquinações da Carol lá pra remediar a situação, né. Foi uma coisa bacana de ver. Mas terminou com ela indo salvar o Jerry e o Ezequiel. O que possibilitou aqueles dois salvadores restantes vazarem dali em direção ao santuário. Mas eles não contavam com o fato de que Daryl e Rick estavam na cola deles. E aí a gente tem o primeiro ponto altíssimo do episódio, né. Que é a perseguição. A tão esperada cena da perseguição que eu estava esperando muito pra ver aqui. E meus amigos mandaram bem demais nessa cena aqui. Mandaram bem demais nessa cena. Foi exatamente o que eu esperava. Uma das cenas de ação mais legais da temporada de longe, assim. Muito pelo fato da direção de fotografia da cena que é linda, né. Takes extremamente precisos, né. E irados também no carro. Aquela cena em que a câmera tá presa no capô do carro do Rick mostrando na estrada. É puro videogame aquilo lá, mano. E eles não enrolaram muito na cena, né. Foi um tempo preciso. Não enrolaram demais. Desenvolveram a cena bem rápido. E ela foi intensa do início ao fim. Num nível de intensidade, assim. Que eu estava necessitando de ver no Walking Dead, né. Foi uma cena que ninguém vai esquecer. Foi interessante demais. Todas as soluções. Eu, inclusive, acho que ali, naquela cena, eles chamaram algum veterano de filme de perseguição, sabe. Pra dar um toque de midas ali naquela cena. Porque ela tá muito eficaz ali, sabe. Tá nos trinques. Passa realmente aquela sensação de que, tipo... Se eu deixar esse cara escapar, ele vai chegar lá e acabou nosso plano de ilhar os salvadores lá no santuário, mano. E outra, você coloca dois protagonistas, né. Rick e Daryl na cena. Já balanceiam bastante as coisas, né. Mas é isso. Eles provavelmente chamaram algum guru das perseguições cinematográficas pra dirigir a fotografia dessa cena aí. Ou então se espelharam em filmes de perseguição, né. Porque foi muito eficaz. Inclusive, usaram ângulos de câmera bem famosos no cinema, né. Que é, no caso, aquele ângulo da câmera chegando perto da arma do Daryl. Que é lindo aquele bagulho lá. O Daryl saindo de trás do carro do nada, né. Muito louco. Muito bacana. Cena fantástica. E terminou bem, né. Com o carro capotando lá. E aí o Rick sai do mar. E aí o Daryl fala... Você tá horrível. Bacana, bacana. Interação do Norman Reedus e do Andrew Lincoln. Sempre excepcional, né. E é nóis, mano. E é nóis. Essa cena foi muito boa. Vai ficar na memória, não vai? Vai ficar na memória. Comente aí se vai ficar na sua memória também. Como vai ficar na minha. E aí a gente tem a cereja do bolo, né. O ponto alto do episódio. O grande clímax. A coisa que muitos estavam esperando desde o trailer da temporada, não é mesmo? Desde o trailer da temporada, não. Desde que saiu nos quadrinhos isso aqui. Que é o acontecimento bombástico da vez. A lendária cena da Shiva, meus jovens. Ai, ai, ai. Os caras gostam usar os efeitos, né. Mas quando usam, usam pontualmente, mano. Usam pontualmente. Eles capricham mesmo. Quando é pra usar, os caras mandam ver. Porque aquela Shiva estava impecável. Não tinha como ficar melhor aquela Shiva ali. Do final, né. Apareceu lá dando umas cambalhotas no zumbi. Jogando zumbi pro alto. Toda carga emocional que nós precisávamos. Não é verdade. E ô tristeza, mano. Mataram a tigresa mesmo, mano. Mataram. E foi de apertar o coração. Mas foi de apertar o coração mesmo, mano. Aquele ruído que eles conseguiram fazer da tigresa sofrendo, sabe. Em prantos. Agonizando lá, mano. Foi de cortar o coração, mano. Uma coisa é você fazer pessoas sofrerem. Outra coisa é você fazer animais digitais sofrerem. E aí? Aí pisa no calo. Aí é pesado, hein. Aí, aí não dá. Aí é sacanagem, meu amigo. Arrepiei, foi tudo, mano. Eu arrepiei até o ambiente em volta de mim. Porque, mano, foi intenso. Foi assim... Triste pra caramba. A cena é toda bem feita. Do início ao fim. Desde quando eles chegam lá naquele esgoto lá, né. É esgoto a céu aberto. Onde eles têm que atravessar. E o Ezequiel está fodido ali, né. E dá um trabalhão pra eles atravessar. Ambientação show pra caramba. Agora a gente sabe da onde vem aquele tubo de esgoto lá da abertura, né. Que tem o novo take da abertura, que é um tubo de esgoto lá. Agora a gente sabe da onde é isso. E aí o Ezequiel fala aí, eu não sou seu rei e tal. Falando pra eles deixarem o Ezequiel ali. Que ele não vai conseguir subir a tempo por causa dos zumbis e tudo mais. Que estão chegando e ele está com a perna fodida. E aí ezequiel chega a tigresa dando mortal pra todo lado. E aí a gente tem o grande ápice aí. Provavelmente o grande ápice da temporada até agora, né. Foi pesado, foi pesado. Foi digno, uma adaptação digna da cena que tem nos quadrinhos, né. Eu só senti falta de uma coisinha. A cena tá perfeita do jeito que tá. Mas se eu fosse o diretor naquele momento. Eu focaria um pouquinho mais no sofrimento da cena, sabe. Eu estenderia essa cena um pouquinho mais. Nada demais. Alguns segundos a mais. Com alguns takes a mais. E seria um pouquinho mais grotesco, sabe. Pra entregar mais essa violência aí. Pra entregar mais o peso que essa cena é, entendeu. Eu focaria um pouquinho mais nesse sofrimento. Eu não faria ser tão rápido como foi. Tá bom do jeito que tá. Tá ótimo do jeito que tá. Eu não estou botando defeitos de maneira nenhuma. Mas se eu fosse o diretor, eu faria isso. Eu estenderia ela um pouquinho mais, sabe. Porque vale a pena. Vale a pena, né. Foi uma cena memorável. Seria ainda mais memorável se tivesse feito eu chorar, por exemplo. Eu não consegui ter esse mérito. Mas recebi algumas fotos das pessoas se acabando nas lágrimas aí, hein. A verdade é essa. Comoveu a internet, né. Maus tratos com os animais digitais, né. Uma coisa assim. Complicado. E aí foi mais outra grande escada pro desenvolvimento do Ezequiel, né. Porque agora ele não é mais o rei Ezequiel. Ele agora é só um cara. Como diz no nome do episódio, ele é algum cara aí, né. Some guy. Ele não é mais o grande rei Ezequiel pomposo que faz um discurso a cada dois segundos de tela. Ele é só mais um cara. E aí vai ser interessante ver esse desenvolvimento dele aí, né. Quero muito ver o que será de Ezequiel agora, sem a pompa toda de rei que ele tinha. Bom que o personagem continue crescendo assim. E bom que essa guerra esteja tomando este rumo agora, meu jovem. Porque nos quadrinhos, depois que termina essa cena aí, esse impasse dos poços avançados aí. Que agora a gente fechou o primeiro ato de vez, né. Quando termina esse bagulho aí, é que a guerra começa mesmo. Agora que a guerra vai começar mesmo. Não sei o quanto ao que vai ser na série, né. Mas agora é a hora de desenrolar o lado do Negan lá no santuário aí. E aí eles contra-atacarem, né. E aí que começa a guerra World War mesmo, mano. Que é essa segunda metade da primeira metade da temporada. E a segunda metade da oitava temporada inteira, né. Tomara que nos próximos episódios eles não deixem a peteca cair, né. Porque tivemos aí quatro episódios extremamente intensos. Pra chegar num quinto episódio e dar uma pisada no freio. Né, complicado, né. Complicado, né. Não vamos pisar no freio demais, não. Você tem conteúdo aí pra fazer uma puta guerra. Então vamos fazer uma puta guerra. Entregar essa guerra aí porque tem potencial, mano. Acho que agora a audiência do Walking Dead vai subir bastante. Agora realmente acho isso porque foi um acontecimento marcante. Foi um acontecimento memorável. Todo mundo vai lembrar disso aqui. Todo mundo vai querer ver essa cena aí. E todo mundo vai voltar pra ver o próximo episódio. Pra ver o que vai acontecer nesse negócio. E é isso. Episódio muito bem dirigido. De longe o melhor episódio da temporada até agora. Se você pegava todos os três primeiros episódios juntos. Eles não dão metade do que foi esse episódio aqui. Porque foi realmente um episódio memorável. Foi bom. Foi interessante. E o que você acha desse episódio? Você gostou desse episódio? Deixe aí nos comentários a sua opinião acerca dele, né. Bem como o seu like também. Pra ajudar esse canal a crescer. E espalhar esse vídeo pro mundo. E pra gente ser feliz aí, né. Na administração desse canal maravilhoso, né. Ativa o sino das notificações. Porque vai ter análise do teaser do próximo episódio aí. Nos próximos dias. E ocasionalmente notícias, né. Especulações pros próximos episódios. E é nóis, mano. E é nóis, mano. É nóis. Eu estou feliz com o Walking Dead. Porque ele se provou ser fodão. Antes de terminar aquele merchan básico, né. Agora faltam 14 dias para os viajantes, meu jovem. 14. Tá chegando muito perto a minha série. Eu estou gostando muito que vocês estão abraçando o projeto de vez. Agora que o hype tá subindo. E é isso, galera. Eu sou muito grato a vocês estarem apoiando esse projeto. Chamo todos vocês. Eu tenho quase 100 mil inscritos nesse canal aqui. Não é nem metade do que foi pra lá. Chamo todos vocês a conhecerem a série. Vai tá rolando agora um teaser aí. Pra que você se sinta investido a pesquisar um pouco mais sobre isso. Entre no grupo fechado da série, né. Onde temos todo o papo de bastidores lá. Todo mundo posta suas teorias acerca dessa série aí que tá chegando. E eu peço também, encarecidamente, que você dê a forcinha, né. Dê a chance pra essa série, sabe. Dê a chance. Quando chegar a estreia, assiste lá no dia da estreia. Pra dar aquela chance. Na moral mesmo. Se você não gostar, não precisa nem voltar a assistir. Mas quando estrear, eu peço. Eu estou pedindo. Dê aquela chance para os viajantes. Que ele não vai te decepcionar, entendeu. Dê pelo menos aquela chance de eu te cativar com essa série, cara. Porque tá sendo feito de coração mesmo. Sério mesmo. Eu tô fazendo com a minha alma essa série. Eu fico o dia inteiro editando esse negócio. Porque eu quero contar essa história a todos vocês. E ao Brasil inteiro, sabe. Então, é realmente um sonho. Solta aí o teaser aí. Links na descrição. Links nos cards. Links nas telas finais. É, tá tudo aí. Conto com vocês, meus inscritos. Obrigado por tudo. Até a próxima, pessoal. E falou. É, temos uma tarefa muito importante. Eu acho que eles querem fazer contato. Viajantes extraterrestres. Sim, são eles. Vamos continuar seguindo ao leste. Como a bússola diz. Eu acho que eles querem fazer contato. No, não, não, não. Isso é... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.